Tem muita coisa boa. Olha só, galera. Buxa do C3. São vários... Nós estamos no terceiro modelo de buxa. A Citroën já mudou o projeto três vezes. Tem... O primeiro modelo era uma buxa de nylon. Tá ok? O segundo modelo, de 2002 a 2008, era uma buxa com externo de nylon. A montadora, em 2008, mudou esse projeto, lançou uma buxa de ferro, que é a buxa que tá aí à minha esquerda. Eu vou até... Acho que dá pra pôr a setinha aqui pra galera ver. Dá pra ver a seta aí, ô, meu Deus? Deixa eu ver. O mouse. Mexe o mouse. O mouse. Olha só, mexe o mouse. Dá pra ver? Não, não. Não dá, né? Acho que é porque a tela é branca. Acho que joga no meio, é onde tem mais a parte mais... Aqui, ó. Vou jogar no aço. No aço. Isso. Tá no tubo. Dá pra ver? Ah, então só aparece pra mim. Só aparece compartilhada a tela aí. Mas, enfim, ó. Onde tá a MB9271? Vamos pelo código. MB9271, que é a buxa da esquerda. Sim. Essa buxa, se você observar... Tá aí, pronto. O ano de 2002 a 2012. Tá aí, certo? Essa buxa, se você olhar a construção dela, ela tem a parte de borracha no meio, um tubo interno no meio. Correto? Dá pra ver aí, né? Olha a buxa que tá escrito I-Cross e C3 2003 em diante. Vocês percebem que ela tem um reforço como se fosse mais uma parte de ferro no meio entre o tubo externo e a buxa? Dá pra ver aí? Como fosse uma barriga. Como fosse uma barriga. Pronto. Isso é um reforço. Tá ok? Então, funciona assim, ó. Buxa do C3 de 2002 a 2012, ele não pode ser montado no C3 2003 em diante e no I-Cross, porque ela não tem uma resistência. São dois modelos de buxa, elas são idênticas. A visão dela e a medida dela são iguais. Então, galera, como que nós determinamos? Como que a Mobi Zane diferencia isso pra vocês não confundirem? Buxa com tratamento branco. Olha só. A sua direita aí. MB 5016. Galera, deve estar vendo aí. Essa MB 5016 é bucha reforçada. Qual é a minha dica pra vocês? Vocês unificarem. Quando vocês forem comprar a bucha para a C3, compra a MB 5016 da Mobi Zane, essa 5016, ela pode ser montada em todo o C3, de 2002 até os mais novos agora. Tá certo? O que não pode ocorrer é vocês comprarem a bucha do C3 antigo e montar no moderno, porque o carro vai apresentar problema. Vocês vão alinhar o carro, quando estiver dirigindo, ele vai ficar jogando. Ele não mantém o alinhamento. Porque ele não tem o reforço. Porque o C3 de 2013 pra frente, ele é mais pesado. O iCross também é mais pesado. Por isso que a bucha tem um reforço interno. Por que que eu coloco ela em corte aí, pra galera ver? Porque quando a peça tá pronta, que tá lá na loja, que vocês compram ela, vocês não conseguem enxergar esse reforço. Não vê maneira nenhuma. Não. Então tem muita gente que às vezes vai pelo preço, compra mais barata. Ou a loja não tem informação, a loja não sabe. É, tem. Você pede lá uma bucha do C3, a loja não sabe, te dá uma bucha do C3 antigo. E você tem o C3 novo. Ou o mecânico fala assim, ah, mas é a mesma bucha. Não. São dois modelos diferentes. Você pode usar o mais novo no carro mais antigo. Mas não pode usar o modelo do mais antigo no mais novo. Então, galera, caso de dúvida, MB-56. Anote. 50-16. Anote, MB-56. Caso de dúvida, nunca ultrapassa. Pega essa aí. Usa ela, usa em toda a linha C3. Eu vejo a galera sofrer muito, às vezes, nas minhas viagens e visitas, eu escuto a galera falar, ah, eu nem troco mais a bucha, porque dá problema. É trocar, o carro não fica bom, dá dor de cabeça, eu comprei uma bandeja nova. Aí a gente começa a conversar, começa a entender melhor o que a galera faz, aí eu percebo que a galera está comprando a peça do carro antigo e colocando no novo. E aí dá o problema, porque o carro não mantém o alinhamento. Tem fábrica que fabrica um modelo só, fabrica só o modelo do antigo e vende com a aplicação para o mais novo. Então, a Mobenzene, não. Nós temos um modelo específico para cada carro. Então, é importante a galera ter essa informação aí, tá, galera? Por isso que, às vezes, eu vejo o aplicador aí, os mecânicos sofrendo com o carro e, às vezes, é por falta de informação. Está montando a peça errada do carro, que a aplicação não é especificada. É muito difícil, né? É muita informação, né? É muita informação. É o que eu falo, né? Esses treinamentos, essas informações são tão importantes que, às vezes, eu vejo a galera e falo assim, ah, mas é bucha, é só tirar uma e colocar outra. É fácil, é tranquilo. Não. Tem muitos detalhes técnicos, tem muitas informações importantes. Não é só tirar uma e colocar outra. Tem peça específica para cada carro. Muitas buchas, eu vou passar aqui os slides também, muitas buchas têm posição de montagem. Vocês pegam, tem várias, a maioria das buchas hoje, elas têm posição de montagem. Montou fora daquela posição, vai apresentar problema, não vai ter o desempenho esperado. Aí, às vezes, a pessoa fala, poxa, aquela bucha da Mobenzane não é boa. Ela apresentou problema. Montei com pouco tempo, ela apresentou problema. Mas, às vezes, montou por falta de informação, às vezes, montou fora de posição. Aí, não tem o desempenho esperado. Então, tem muitas informações. Essa do C3 é um caso que a galera não sabe, para vocês verem. Olha só. Ela tem um reforço interno. É muito difícil saber. E a galera não sabe. É o que eu falo. Como a gente está na frente, a gente tem acesso ao projeto, a gente tem as informações. A Mobenzane vende os seus produtos por ano de fabricação e modelo. Então, se o aplicador for lá, o mecânico for lá na loja e comprar pela especificação do carro, ele compra a peça correta. O problema é quando, às vezes, o lojista fala, não, essa daqui dá. O lojista não tem a informação, não tem a peça correta, a aplicação correta e quer vender uma peça achando que é a mesma. Aí, acaba com a vida do mecânico. O mecânico vai e volta errado. não tem a peça correta.